Eu vou lá em frente ao paredão, mexa a raba, mexa a raba Mexa a raba, mexa a raba Mexa a raba, mexa a raba Ebola gostosa até o chão Mexa a raba, mexa a raba 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 Ebola gostosa até o chão Rebola, vai, rebola Rebola, que o Kevinho gosta Isso a gente vê que é feio Aqui tem muito negocinho Como vocês podem ver Tem pouco filtro de blush Likey